No final de semana, a área externa do shopping do Kawamé reuniu 180 atletas em uma das maiores competições de aventura de Boa Vista, conhecida como Moai, a Corrida de Obstáculos. A intenção é levar o participante a ter uma experiência, uma vivência em relação a superação de desafios e elaborar o trabalho de equipe, porque a gente tem a categoria individual e a categoria em equipe. A Moai como empresa busca trazer esse tipo de sentimento de trabalho em paralelo com a atividade física. A gente também está com uma série de treinamentos voltados para superação de limites, peak performance, controle emocional e a gente está inovando isso aqui em Boa Vista, unindo o esporte e essa parte de autoconhecimento. Em meio a escorregões e tombos, a terceira etapa do desafio trouxe um percurso de 3,5 km de corrida, com 12 obstáculos, incluindo naturais e artificiais. Para os esportistas, Maria Idelfran, de 59 anos de idade, e Adonias Araújo, de 50, a idade não pesa na hora de competir. Esse é fruto de você pensar o positivo da sua saúde e dizer assim mesmo, eu vou conseguir e vou conseguindo. É porque você tem 59 anos, você vai pensar, ficar dentro de casa, se escondendo. Não, a gente tem que ir para frente, a gente vai procurar brincadeira, procurar esporte para você seguir em frente. Hoje eu busco uma qualidade de vida, um bem-estar, sair do sedentarismo e ir bem, e conviver bem nesse mundo hoje, nesse mundo muito violento. Hoje é tão gostoso a gente participar de corrida, fazer amizade, você faz amigo das corridas. E Luverde destaca que o segredo de vencer os obstáculos é o espírito de equipe entre o grupo. A gente veio para se divertir, para pelo menos dar uma brincada aí, um pouco sério também, mas ninguém aqui vem com esse espírito todo de vitória não. Mas vamos se divertir bastante, a equipe é bem unida, vamos passar pelos obstáculos juntos aí, e o que vem aí a gente vai encarar. É só desse jeito que a gente está pensando mesmo. E essa foi a última edição do Desafio Moai. E a cada evento, os atletas se multiplicaram, no intuito de desafiar os próprios limites. Virginia Pigari é a caçula do grupo. Treinou durante oito meses todo tipo de resistência para superar o limite, ou pelo menos tentar. Né, Virginia? Eu estava fazendo os treinos normais, né? Mas vamos ver como é que é, com o obstáculo eu nunca fiz, não. A Aline Aguiar achou importante trazer esse estilo de competição para dentro do shopping. Porque a competição é importante não só para estimular o espírito aventureiro e de equipe entre as pessoas, mas para apresentar o espaço aberto a eventos saudáveis. A gente está numa cidade que, de certa forma, é carente de entretenimento. Então, além de ser um shopping, a gente também quer promover isso. Entretenimento, seja com um show, seja com um evento esportivo, seja com uma corrida. Então, isso para a gente é muito legal. A gente conseguir promover isso, sair um pouco do comum e a gente realmente ter mais uma opção de lazer para as pessoas aqui da cidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma